Música Bacana, estamos de volta, quero agradecer a audiência, a sua audiência, você que está ligando a sua TV agora, está chegando em casa na correria do dia a dia, mas não vou perder, já começou a Marta, tem muita gente que fala isso, Marta, cheguei em casa correndo e ainda peguei um pouquinho do seu programa, que bom que você chega a tempo de assistir um bocadinho do programa, está só começando, viu gente, tem muita coisa legal ainda, sempre mandando uns beijos para as mamães, próximo domingo é dia das mães, para os filhotes, fazendo um carinho especial, não falo necessariamente do presente material, mas aquele respeito que você tem o ano todo, que é preciso ter o ano todo, faça um carinho diferente no dia das mães, a gente gosta, a gente fala que não precisa, mas a gente gosta de um carinho especial, então um grande abraço a todas as mulheres, mães que me acompanham nesta noite, olha, a nossa fanpage está bombando lá na internet, tem sempre recadinhos, tem vídeos, tem fotos, tem as atrações que a gente vai exibir no programa, eu quero convidar você que está aí me assistindo, se não curtiu ainda, que curta a nossa fanpage, facebook.com.br, programa Marta Costa, TV UP, aí você vai receber todas as informações, olha aí, eu gosto quando eu falo aqui, que vocês mostram aí, aí eu fico comentando aqui, vamos comentar as fotos, essa foto que eu estou aí, de calça preta, camisa jeans, eu adorei ela, viu Fábio? Parabéns, foi o Fábio que colocou? Gostei, nessa você não me queimou, essa estava bonita, tem umas que você me queima, mas tudo bem, tem foto do MC Juninho, que estava com a gente aqui outro dia, né, foi até elogiado, já comentamos isso aqui, o programa, porque gente, porque é o seguinte, nós não fazemos programa, aí o MC Juninho, nós não fazemos, eu falo isso aqui na TV e falo no rádio também, a gente não faz programa pra gente, né, a gente faz programa pras pessoas, tipo assim, ai, não gosto de funk, não vou trazer funk, tem tanta gente que assiste que gosta, sabe, não gosto de rock, não trago rock, nós fazemos, ó, o Vanderlei Bellini também, comentei sobre a presença dele aqui no programa, essa foto ficou linda, essa nossa foto também, gostei muito, então a gente faz programa pra todos os gostos, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta, então nós trazemos muitos assuntos especiais, este programa aí foi um show, hein, quando é que nós vamos sortear o Polentinha? Já tá rolando na internet o sorteio? Ô, coisa boa, já tá rolando, nós vamos sortear então o Polentinha, Polentinha, olha aí, eu ganhei, cadê o meu? Não, senhora, o meu Polentinha é o meu Polentinha, o que vai sortear é o outro, ficou bem claro, cadê meu Polenta? Eu vou levar pra casa hoje, falei que eu ia deixar aqui pra decorar o estúdio? Ô, Lemer, já passaram a mão no meu Polenta? Nada disso, hoje eu vou levar ele pra casa, tá? Quem levou? Quem ganhou, é o sorteio? Não, senhor, o meu é o meu, o meu é meu, então tá, tá certo, então. Vamos continuar vendo aí a nossa matéria, gente, dicas de penteados e cortes masculinos, Ai, que legal, agora é masculino? Você que fez, Luiz Fernando? Então tá, vamos continuar agora com dicas de penteados e cortes masculino, muito bom! As tendências de corte de cabelo masculino e penteados para 2016 já foram apresentadas. A cada temporada, elas seguem um rumo e para a época, a palavra de ordem é ser o mais natural possível. Então isso vale para as cores, para os cortes e também para os penteados que devem ser sem escovação e sem muitos finalizadores, ou seja, cabelo cortado de modo que o homem possa secar naturalmente e sem usar muitos produtos na hora de pentear. Isso vale para os cabelos lisos ou cacheados e para os afros também. Quanto aos modelos de cortes, alguns deles não são novidades, apenas se consolidaram ao longo deste ano de 2016, ganharam o gosto do público masculino e foram os estilos mais pedidos nos salões de cabeleireiros e barbearias mundo afora. O sai de parte é o corte curto partido do lado, que é o clássico atemporal. Também continua como tendência. Ele é um corte conservador e formal, ideal para quem deseja um visual limpo e clean. Perfeito para os executivos, para quem trabalha em ambiente social ou mesmo para quem gosta desse estilo. Ao contrário do que muitos pensam, não é um corte para os velhos. Na verdade, ele é bem chique e clássico. É um bom, velho, menos é mais. Ah, esqueça o topete. Aquele topetão gigante ao estilo Elvis. Ele perdeu a força e agora quem quiser assentar o topete deve cortar bem menor se quiser seguir a moda atual. Então, diminui o topete e aumenta a franja que está em alta e pode ser usada de diversas maneiras e não requer todo aquele artesanal de produtos na hora de pentear. Praticidade é a melhor pedida para essa estação. Side Party, corte clássico repartido de lado. Ele sim é um clássico atemporal, em leitura do que já foi moda nos anos 50, que nunca saiu de moda. Perfeito para o visual mais arrumado, como a de um executivo, por exemplo. É o corte ideal para todas as temporadas e para a maioria dos homens, muito usados pelas celebridades em eventos formais, por se encaixar perfeitamente a um visual mais bonito. O penteado é sempre muito bem acompanhado por modeladores de acabamento bem molhadinho, como é o caso do gel ou também da pomada. Razor de parte, corte curto com detalhe de risca feito com navalha. Esse corte, que fez sucesso lá na década de 30 até a década de 50, ressurgiu e vai continuar na moda em 2016. Ele foi criado a partir de uma forte influência militar, pelas suas laterais raspadas, que agregam uma risca lateral bem acentuada feita com uma navalha. E é justamente essa risca que deu origem ao nome de corte e rasor parte, que traduzido a grosso modo significa partido pela navalha. Para manter a risca lateral feita com a navalha, é necessário pelo menos uma manutenção semanal. O corte que pode ser feito em todos os tipos de cabelo e também pode ser usado pelos adeptos da barba, bigode ou também cavanhaque. Legal! Tá aí então, gente, as dicas de cortes masculinos com Luiz Fernando. Legal! E a nossa convidada também, ela já está aqui comigo, já ocupou o espaço dela, que aliás eu comecei o programa lá da mesa, onde a Andréia vai desenvolver o trabalho, né? Então ela já está ali, pode pegar a Andréia lá, por gentileza, lá. A Andréia já está lá na mesa. Andréia, quero agradecer, boa noite. Boa noite! Tudo bem, Andréia? Tudo bom! Que bom, você voltou! Fiquei muito feliz que você atendeu o nosso convite. Como a gente disse, recentemente ela esteve aqui para falar do seu trabalho, e a gente, ó, é claro que ia aproveitar, né, esse talento todo da Andréia para essa Semana das Mães. E eu pedi para você, Andréia, para você preparar um artesanato, uma peça que fosse fácil de fazer, que não se gastasse muito dinheiro, né, que fosse rápida, que você pudesse desenvolver aqui no programa. Isso mesmo, e eu trouxe hoje para vocês aqui esse lindo coração, que você pode colocar o que você quiser dentro, para você presentear a sua mamãe. Nossa, mas é muito lindo! É lindo! Mas parece que ele é tão complicado olhando assim de fazer, gente. E é muito facinho. É facinho? E você lá na sua casa, você demora quantos minutos para fazer com a sua prática, tudo? Você demora quantos minutos para fazer um coração desse? Um coração desse uns 20 minutos. 20 minutos? Isso. Meu Deus! Aqui no programa você vai fazer mais rápido ainda, né? Bem rapidinho. Porque você já trouxe um preparado e trouxe as peças cortadinhas, é isso? Já, isso mesmo para vocês. Aí você vai falando devagarinho o que as pessoas vão precisar, porque daí vai estar passando lá na nossa telinha todo o material que as pessoas vão precisar para desenvolver esse trabalho, tá? Vamos lá. Agora é com você. Fica à vontade, pode ir comentando, falando. Primeiramente, o que a gente vai precisar são os EVA. Desse tamanho que eu estou fazendo aqui, eu vou usar três EVA. Você primeiramente vai fazer um coração, de papelão mesmo. Ele é de papelão, para ficar firme. Primeiro, o que você vai pegar ele, né? E fazer no papelão cortar um coração. Você vai precisar de régua, cola. Cola branca, cola normal? A cola, eu procuro essa instantânea, porque ela é bem mais rápida para trabalhar. Mas tem a cola EVA também, né? E é um palito de churrasco. Esses daqui, só o que você vai precisar. Tá, vamos repetir? Três folhas de EVA para esse tamanho. Para esse tamanho. Três folhas de EVA, papelão. Papelão, tesoura, régua, palito de churrasco e a cola. Certo. Vamos começar, então? É? O próximo bloco não dá para fazer agora, não? Então, calma lá. Vamos repetir só os ingredientes. Os ingredientes. Vamos repetir o material. EVA. EVA. Três folhas para esse tamanho. Papelão. Papelão. Régua. Tesoura. Palito de churrasco e cola instantânea. Certinho. É isso que você vai precisar para desenvolver essa peça, esse coração maravilhoso que ela faz em 20 minutos na casa dela e com você não vai ser diferente. Só que é daqui a pouco, depois do intervalo. Já a gente volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto